Gente, vamos para o primeiro quadro agora. Chegou a hora do Dá a cara ou vira a cara? Eu costumo fazer isso com a Jade, a gente tem uma coreografia sozinha, é esquisito. Mas vamos lá. Um beijo para a Jade. Beijo. Um beijo, meu amor. Seguinte, dá a cara ou vira a cara. A gente vai trazer aqui algumas pautas atuais, algumas coisas que estão rolando. Programas, pessoas, artistas, memes. E aí você vai ter que falar se você dá a cara ou se você vira a cara. Sério aqui, hein, Igor? Aqui... Estou tenso, mas calma, peraí. Se eu dou a cara... Não, eu viro a cara, tá? E dar a cara é uma coisa boa, então. Isso, virar a cara é uma coisa ruim. Entendi. Hoje, não, não quero. Tá. Não gosto. Vamos lá. Vamos começar? Estou pronto. Vai lá, gás. E o primeiro é o Luan? Grindr! Grindr! Se eu dou a cara ou vira a cara para o Grindr? Isso aí, já começamos chegando. Cara, deixa eu... Assim, vamos lá. Pode argumentar, pode hablar sobre... Pode. O Grindr tem muita coisa maravilhosa. O Ted X, de repente, né? O que? Um Ted X, de repente. Vamos lá. Ted X sobre o Grindr. Estou brincando. Não, cara. Assim, acho incrível que tenha o Grindr, que tenha a oportunidade de hoje em dia você poder ter fácil acesso a conhecer pessoas, ao sexo e tudo mais. Mas acho também que rola um vício muito grande, que a gente não fala sobre isso. Sim, disso é tão fácil a coisa que... A galera perde a mão, é? Que a galera perde muito a mão. Mas, assim, eu dou a cara para o Grindr porque eu acho que é uma oportunidade das pessoas facilitou o encontro da comunidade para as pessoas conhecerem. Assim, então, que seja bom. Mas, assim, façam uso... Consciente. Consciente, sabe? Usem com moderação, gente. Isso não é tudo, assim. É isso. Sim. Mandou a cara. E também é um ambiente, né? Você estava falando, né? Eu estava pensando que é um ambiente que também a galera manifesta, às vezes, muitos preconceitos também, né? Isso é uma parada meio problemática também. Mas eu, particularmente, engraçado, eu nunca consegui usar o Grindr. Eu também não. Porque... Você também não? Eu também não. Então, até eu tenho uma questão ainda mais porque eu sou ator já tem um tempo antes do Grindr. Então, tipo assim, para mim sempre foi... Não para falar que eu nunca usei, eu já usei uma vez fora do Brasil já. Prins, prins. Quero provas. A galera nos comentou. Não, eu já usei fora do Brasil. Estava lembrando aqui já. Mas aqui eu sempre ficava com medo de alguma questão, nananana. Mas eu vejo nenhum problema em usar. Mas igual você falou, tipo assim, meus amigos me relatam todos os casos de Grindr deles, né? Os casos de... Tipo assim, os casos que eu falo, caraca, como que é passar por isso? Tipo assim, ele chegou na casa do cara e o cara olhou para o cara dele e falou assim... Não gostei de você, vai embora. Nossa, gente. Caraca. E aí? Como que... Tipo, sabe? Cinco anos de terapia depois e... Exatamente. Não, mas tipo, quem usa bastante, tipo, essa é uma coisa muito... Natural, isso. É o que comum e tal. Então, e tem igual você falou, tem essas questões do... Não afeminados e tal, super tóxicas, assim, ali. Então, assim, revela também muita coisa da nossa comunidade também, né? Que é ruim, né? É, eu não sei, eu acho que eu... Eu preciso de um mínimo de conexão, assim, conhecer a pessoa, sabe? Não, eu não. Tô brincando, tô brincando. Coisa minha mesmo, então. E aí, por isso que nunca rolou, assim, tipo, o Tinder, por exemplo, eu usava, assim. Aí eu... Mas também não pegava ninguém. Ah, você não lembra? Oi? Tô brincando, tô brincando. Era você? Não. Ah, tá. Tô brincando. Não, o Grindr, mas assim, ao mesmo tempo, você pensa para o outro lado, tipo assim, que, cara, a galera mais velha, homens gays mais velhos... É uma oportunidade. Cara, tipo assim, não, na oportunidade, no tempo deles, assim, e tal, tipo, é óbvio que eles usam o Tinder e vão continuar usando sempre, mas no tempo deles, para conseguir transar, trepar com alguém, tipo assim, cara, tinham ir para os parques, tinham vários rolês, assim... Cinema, né? É, tipo... Sauna, até hoje. É, você está citando vários, né? Conhece bem. Aquele que busca uma lista, né? Sauna. É, sabe? Então, tipo assim, cara, que bom que tem uma facilidade, né? Sim. Então você dá a cara do velho. Mas não é algo... É, dá a cara, mas não é algo que, sei lá, faz parte da minha vida, mas dá a cara. Beleza. Vamos para o próximo, então. Baile da Vogue. Você estava lá, hein? Eu estava lá, estava lá. Foi bem legal. Foi bem legal. Quer dizer, o que mais você quer que eu diga? Não, foi bem legal. Ah, o Baile da Vogue é super legal. Você curte? Ah, eu nunca fui. Mas eu tenho um desses eventos que é meio... Vamos ser sinceros. É carão. É carão, assim. Porque, tipo, é todo mundo fantasiado, tem muitas, mas muitas marcas envolvidas ali. Então tem muita gente que vai pelas marcas. E, cara, é até uma pena, porque, assim, chega na hora do show, tipo, acho que no segundo show já estava na metade das pessoas que estavam lá. Tipo, assim, juro. Foi embora. Galera, metade já tinha ido embora, assim. Fizeram reels e vazaram. Faz seu conteúdo. Pois é. Então, assim, eu acho que é muito o momento de, sei lá, de você buscar uma fantasia incrível, um look maneiro e tal. Rola muito isso. E é engraçado, porque, tipo, eu e o Heron, a gente gosta muito de festa, né? A gente vai em muitas festas. Então a gente não está nem aí para o lugar, só o Baile da Vogue, assim, não é e tal. Mas se não está, tipo, vibrando muito e tal, a gente tenta animar do nosso jeito. Então, tipo, a gente fica com a gente animado lá. Ou seja, os dois. É, tipo, são dois, assim, ó. De alguns amigos, né? O que eles tomaram, a galera. Exatamente. O que eles tomaram, hein? Fora do tom. Mas foi muito legal. E é muito legal, assim, tipo, todo mundo estava super montado. A Débora, cara, tipo, eu amo a Débora e ela é uma pessoa incrível. E ela estava sensacional. Ela arrasa muito, né? Não, ela já fez o filme dela, o Heels dela, uma semana antes. Eu tenho raiva dela, no real. Eu tenho raiva. Não, ela é bizarra. Ela está, tipo, ela está fazendo novela e ela faz uma série ao mesmo tempo. Está fazendo, tipo, Hans Gerrides, a novela das seis, não sei o que. Dá tempo de fazer tudo isso, tipo. Não, na Sephora, ela fez um videoclipe que era quase uma coisa de cinema, com efeitos e papéis que voavam, sabe? Não, bizarro. Pra gente, pra gente que é influenciadora, ela prejudica, porque ela sobe muito o nível. Ela prejudica, exatamente. Não, ela é genial. Eu vi a Débora, né, que é minha amiga maravilhosa. A Sasha, eu não vi ela. Mas depois que eu entendi que ela estava com o negócio da educação, né? Não, não é? Esse era o Etevaldo, né? É a Bianca de la Fencia. Não, mas a fantasia, não é o Etevaldo? Essa referência. É, não é? Ah, é? Cara, você não tem nenhuma rap, né, Luan? Eu não tenho. É que eu trouxe em 97, né? Ih, vai jogando na minha cara. Não parece, mas eu não sei em 97. Eu sei, eu lembro. Você tem, tipo, 25 anos, né? 27 já. 27? Calma, eu conheci o Luan, ele era muito novo, gente. Quanto? Caraca, muito mesmo, né? Não, acho que eu tinha, tipo, 19 anos, assim. Meu Deus. É verdade. Real. Verdade. Bom, a Fábio Alessandra, eu vi ela lá também. Eu não lembro muito bem. E a Jojo. Show de bola. Então, se dá a cara também pra ele da Vogue. Ah, não, eu dou a cara, eu dou a cara. Não, eu dou a cara, eu dou a cara. É uma oportunidade da galera também, sabe, ousar. Show. Então, dou a cara. Vamos pro próximo. Camarotes no BBB. Não, mas assim, a ideia do camarote no BBB? A ideia de camarotes no BBB. Ou esse camarote no BBB. Tá, camarote no BBB. Cara, super. Dou muita cara. Eu gosto muito, porque, cara, quando que a gente vai ver a Vanessa Camargo, sabe? Tipo assim, puta, porque alguém no banheiro entuprou a privada. Não fizeram o almoço dela. Exatamente. É, total. Eu acho muito legal. E vou te falar uma parada. Eu sei que, tipo, eu acho interessante ver as coisas, tipo, deles, assim, sabe? Quando eu tô vendo o pessoal, é claro que depois de um tempo a pipoca fica igual a Lã. Mas traz ainda uma coisa a mais. Então, eu sou super a favor, assim. Tinha uma galera no movimento, né, de não ter mais camarote. Não, gente, super tem que ter. Super tem que ter. Você tá querendo que a gente tenha uma vaga, né, Igor? Galera, super tem que ter. Não, tô brincando. Roninho, mas você já recebeu convite? Não, assim, convite oficial, não. Tipo, Igor, vamos fazer, não. Mas já rolou de podemos colocar seu nome na conversa. Eita, e aí, você iria? E eu falei que sim. Mas não foi pra frente. E eu achei muito bom também, enfim. Sério? É. Dá medo, né? Nossa, muito medo. E virou, é tudo uma... É tudo tão radical, assim, lá dentro. Tem um ampliado em um milhão de vezes aqui fora. Que, é, tipo assim, é muita coisa a perder, sabe? Você pode... É um risco muito grande. Acho que tem muita coisa pra ganhar, muita coisa pra perder. Cara, mas eu acho que você não é esse tipo de personalidade arriscada, sabe? Será, Luan? Fala mais. Não, é porque eu não acho que você fala besteira, que você, tipo, vai falar algo problemático. Não, eu sou até meio militante demais, um pouco. Tenho questões. Aí, talvez você dá um pouco... É, não, mas eu não sou, tipo, a ponteira da cara, assim. Entendi. É. Apesar que você... Aqui eles começam, né? Tô brincando. Não, eu acho que... É, não sei, assim. Eu acho que eu me daria bem também, não sei. O que... Ó, eu tenho a impressão, eles têm reduzido, né? O número de camarotes, assim. O que eu acho é que eles não dão tanto valor, parece, pra oportunidade de estar lá dentro. Mas eu concordo com você. É muito legal que eles estejam ainda lá, porque dá uma outra vivência pra parada. Cara, eu acho... Mas eu acho isso também, assim. Eles não dão valor pra estar lá dentro, igual o Rodriguinho falou e tudo mais. Mas, cara, claro que dão. Por que que ele entrou? Por que que ele entrou? Por que que ele tá lá dentro? Tipo, é claro que ele dá valor. Eu vejo muito mais uma maneira dele tentar menosprezar o próprio programa mesmo. Tipo, assim, estar ali do que de fato é verdade, sabe? Porque ele tá ali. Cara, é uma escolha, assim, muito consciente de meses que vai tendo. Então, assim, sabe? Essa é do tipo, eu sou melhor do que isso, entendeu? Isso aqui não é nada. Mas no fundo... É, vai. Ou até uma... Desculpa, você queria concluir? Não, ele falou no fundo? Tá com o cu na mão. Tô brincando. É, provavelmente. Tanto que ele deu uma mudada, né? Então, às vezes, até uma casca pra, tipo assim, se der errado e se eu sair, eu nem queria tanto estar aqui, sabe? Ah, e nem fazer questão. Mas é isso, cara. É, às vezes é uma proteção mesmo. É isso. Total. Então, BBB ano que vem. Tem uma frase muito legal que eu gosto, que é Toda crítica é uma autobiografia. Eles criticam tanto a parada de estar ali e tudo mais. Cara, e eles estão ali. Entende? Tipo assim. Fala muito sobre eles também, né? Exatamente. Show de bola. Estão criticando a parada que eles escolheram estar, sabe? Uhum, uhum. Show, vamos pro próximo. E aí? Desenhos? Eu não quero ver. Inlassamentos héteros? Ilustrações. É, galera. Dá a cara pra... Não. Tete do sofá. Ah! Sou super... Rola mesmo isso?